Voltamos com o nosso quadro Família na Cozinha. São seis famílias, hoje é a primeira delas. Lembrando que elas têm até uma da tarde. A família tem até uma da tarde para finalizar o prato. Joelso dos Santos já ao vivo na Casa da Família para trazer mais informações. Joelso, é com você. Pois é, Alexandre, já estamos de volta, então, aqui na Casa da Ana Blanco Soares, hoje estreando o nosso quadro Família na Cozinha. E nós, que não somos bobos nem nada, né? Chefe Julián, o chefe Giuseppe aqui, nós já estamos provando essa entrada de linguiça blumenau. E aí, gostou? Então, adoro aí a brusqueta para preparar o nosso paradar para o segundo prato, que é o estrogonol, que é o principal, que vai ficar avaliado. É isso, né? Brusquetinha sensacional, né, chefe? Muito boa, ponto da linguiça legal também. Doutor Marcos, está de parabéns aí na entrada. É isso. Bom, a entrada foi aprovada, agora nós vamos trocar aqui, porque a Ana e o doutor Marcos vão trazer o prato especial do dia. Ana, por favor, vamos servir aqui os chefes para que eles façam a análise agora aqui, ó. Isso, já vamos tirar daqui, ó. Você está acompanhando ao vivo o nosso Família na Cozinha, hoje estreando esse quadro que é um grande sucesso, já muito comentado aí nas redes sociais. Não esquece, hein, hashtag Família na Cozinha. E a torcida da Ana Blanco Soares, onde é que está? Manda um recado também aí. Coloca aí isso, olha só. Agora, esse aqui, deixa eu levantar aqui, me acompanha, olha só. Mostra essa imagem. E esse é o prato, esse é o prato que os jurados vão analisar, que é um estrogonofe de filé mignon. Sim, a moda da mamãe. A moda da mamãe. Que leva ketchup. Isso, que leva em ketchup. E eu escrevi essa receita por causa dos meus dois sobrinhos. Legal, bacana. Então, agora a responsabilidade. Chefe Giuseppe Marino e o chefe Julián Amador. E, portanto, né, você acompanha ao vivo. Eles vão provar agora essa receita que foi produzida ao vivo aqui durante o nosso Balanço Geral Especial deste sábado. E os chefes vão fazer um comentário. Deixa eu, eu estou até com um guardanapo aqui, né? O que eu estou fazendo com esse guardanapo na mão? Deixa aqui, deixa aqui. Está tudo certo. Achei ele ia ficar com um copo de vinho, hein? Ainda melhor, né? E aí, eles vão agora analisar e vão já preencher uma ficha com análise de sabor, de apresentação, da higiene, da organização na cozinha, da limpeza. Tudo isso vai ser analisado com uma pontuação para cada item, para cada categoria. Depois, essa ficha, ela vai ser colocada num envelope. Esse envelope, ele vai ser selado, a família vai assinar, né? E isso vai ser revelado depois na premiação especial. Já dá para comentar alguma coisa, chefe, Giuseppe? Então, já. Então, como eu falei na primeira impressão, é revisitado. Mas o que eu estou sentindo, Ana, é que é o espírito de família que você colocou no prato. Quando eu cheguei aqui, entrei na cozinha, vi vocês, toda a família, cozinando, brincando com o doutor, servindo um vinho, falando da cozinha, preparando um aperitivo. Então, tudo isso, do seu espírito de família, você repertóriou dentro da receta. Que, olha, assim, a cara realmente está muito especial. Muito bom. Chefe Julian, e aí, a sua análise também para o nosso telespectador? Realmente, a apresentação, Ana, muito bonito. Os brotinhos ali deram um charme. Obrigada. Achei legal também a batata sotê no fundo. Aqui não é normal, muito comum, né? A gente botar no estrogonofe. Muito bom. Muito especial, né? Gostoso. Bom, os jurados agora vão preencher, eles podem continuar saboreando esse prato, analisando, enfim, sentindo realmente as diferenças dessa receita. E depois eles vão preencher a ficha aqui com toda a torcida, com a família assistindo tudo isso. Ana, doutor Marcos, vem cá, vamos fechar aqui o nosso primeiro quadro para a estreia do Balanço Geral. Portanto, doutor Marcos Vinícius, Ana Blanco, a família toda lá. Cadê a torcida da Ana Blanco Soares? Está todo mundo aqui. Ana, muito obrigado pela sua participação e fica uma grande responsabilidade agora para as próximas famílias. Um grande abraço, muito obrigado, viu? Obrigada, obrigada por tudo. Obrigada pela oportunidade, obrigada a Rick Record pela oportunidade de ter sido premiada por participar nesse programa. Muito obrigado. Doutor Marcos, um grande abraço. Obrigado a vocês também. A fome está negra já. A fome está negra. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, estreando o nosso quadro Família na Cozinha. Semana que vem a gente volta com a segunda família. Alexandre, agora a gente vai saborear isso aqui. Tchau. Legal. Aí, Joel, você é a melhor parte, Joel. Você é a melhor parte. Olha só, Lucas Fernandes mostrando para a gente. Ficou bonito, né? Deixa eu sentir o cheiro. Ah, está bom demais, né? Agora o pessoal vai preencher uma ficha, vai avaliar, vai lacrar. Só nós vamos ter acesso aos números aí, enfim. E aí, na semana que vem, a gente vai apresentar a segunda família que estará participando com a gente aqui. Legal. Obrigado aí, pessoal, pela participação. Foi 10, foi 10, foi show. Detonaram, hein?